A forma como lidamos com o dinheiro, finanças pessoais, investimentos e decisões de negócios, costuma ser explicada como um campo puramente matemático, no qual dados e fórmulas nos dizem o que fazer. A verdade, porém, é que grandes decisões monetárias não são tomadas diante de uma planilha, mas durante jantares com a família e reuniões com os colegas de trabalho. Além disso, cada decisão é um reflexo da história pessoal e das dificuldades enfrentadas pelo indivíduo que a tomou. Originalmente chamado The Saikala de Off-Money, a versão do livro em português, lançado em março de 2021, possui 249 páginas divididas em 20 capítulos. A obra é um best-seller internacional aclamado por jornalistas do The Wall Street Journal. Sobre o autor, Morgan Housel. Morgan Housel foi duas vezes vencedor do prêmio Best in Business Award, da Sociedade Americana de Editores e Redatores de Negócios. Já escreveu para o Wall Street Journal, e atualmente é sócio da Collaborative Fund, uma empresa de capital de risco, que financia empresas de tecnologia. Graduado em economia, o autor segue participando de conferências em muitos países, onde fala, principalmente, sobre finanças e a sua conexão com o nosso comportamento pessoal. Sobre o livro, a psicologia financeira. Quando se trata de economia, muitas vezes o que sabíamos há alguns anos não é mais aplicável na atualidade. Por outro lado, a forma com que a mentalidade humana funciona, de maneira geral, permanece a mesma. Sendo assim, esse livro nos traz uma proposta diferente de como observar nossa relação com o dinheiro. O livro A Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, promete nos ensinar sobre coisas que não se tornam obsoletas com o tempo. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucessos e fracassos que demonstram a importância do fator psicológico nas finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render, em busca do maior objetivo de todos nós, a felicidade. Segundo o autor, as experiências pessoais e singulares que cada indivíduo possui, correspondem de maneira insignificante para o funcionamento do mundo em um todo, mas, para você, elas podem ser responsáveis por cerca de 80% de como você acredita que o mundo funciona. Mas, o que isso tem a ver com dinheiro? Basicamente, o que vivenciamos é mais forte do que aquilo que aprendemos ao longo da vida. Aprendemos, acreditamos, temos expectativas e previsões diferentes dos outros, não por sermos ou não mais inteligentes, mas, somente por sermos um reflexo de experiências diferentes. Conclusão. Se você quer entender os princípios do funcionamento de finanças pessoais, investimentos, planejamento financeiro e a indústria do dinheiro de maneira geral, a psicologia financeira, de Morgan Housel, é indicado para você. O resumo é indispensável para pessoas que estão iniciando sua jornada com as finanças, quem quer reorganizar as suas prioridades, e também quem já possui um amplo conhecimento técnico, e gostaria de observar o dinheiro de uma outra perspectiva. Então, o que você achou deste resumo do livro A Psicologia Financeira? Quais dessas lições você já vai aplicar na sua vida? Deixe sua opinião nos comentários, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo, adquira o livro clicando no link da descrição.